Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel, louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração, você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E aí A porra, conhece bem, ainda não é. Me suja de carnívoro, me põe na boca no céu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã do sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Empe, Mari Empe, Mari E aí 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 E aí